Muito bem-vindos outra vez todos, muito obrigada por estarem aqui. Temos aqui de um lado a Helena Santos, do outro o Carlos Locilha e ainda temos em representação da Trânsito o Lucas Santos, obrigada aos três. Bom, temos duas pessoas que se dedicam a pensar o cinema, obviamente, o Carlos Locilha é ensaísta, escritor, conhecemos também o seu trabalho também na Trânsito, nas suas colaborações na Trânsito e além disso é professor na área do cinema, mais na parte de análise, teoria, na Pompeu Fabra e na ASCAC, não é? E depois temos a Helena que é socióloga e professora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na área de Economia da Cultura, não é? Pronto, convidámos os dois para falar sobre este tema da nossa convocatória, do número especial da Trânsito e do Argumento, agora que vai sair no final deste ano. O tema é, aliás, convocatória é essa na qual contamos com colaborações também da Helena e do Lucas, o tema é cinema, pós-verdade e bolhas, entendemos que assim de uma forma muito básica ou genérica, a pós-verdade entendemos como uma ausência de uma realidade compartilhada, de factos que todos estamos dispostos a aceitar, como que a terra é redonda, por exemplo, e isto não tem sido conducente a um estado de tolerância ou diversidade saudável de opiniões, bem pelo contrário, tem exacerbado opiniões, sentimentos individuais e pessoais e levado a alguns extremismos. e o que nós queríamos pensar era o papel do cinema nesta conjuntura e a nossa convocatória tem um subtítulo, portanto é Cinema, Pós-verdade e bolhas e o subtítulo é Fazer Filmes e Ver Filmes e, curiosamente ou não, temos aqui duas pessoas que se dedicam a esses dois, ou cada uma delas a um desses, mais especificamente a um desses momentos, digamos assim, o fazer e o ver cronologicamente são distintos, não é? digamos que o Carlos se tem dedicado mais ao, antes, digamos, ao processo de construção do filme tudo o que leva um filme a ser o que é, as suas motivações, intenções, opções estéticas e não só e a Helena tem-se dedicado mais ao pós, quando já temos o objeto acabado, já temos um filme quem é que o projeta, quem é que o vê, como, onde, quando, porquê, para quê enfim, e tendo em conta esta distinção cronológica eu começaria pelo Carlos perguntando, porque também quando falávamos o Carlos disse que lhe poderiam interessar aquilo que ele chamou as formas da pós-verdade como a mise en scène tem se tem visto cada vez menos comprometida com uma ideia de real ou de verdade e para isso citou o Bazin e como se tem imposto ou imposto, como é que se diz? como se tem imposto, desculpem, às vezes não sei falar português como se tem imposto estilos mais neutros e planos e gostava de pedir ao Carlos que desenvolvesse esta ideia e nos clarificasse o que é que quer dizer com estilos mais neutros e planos conduzindo-nos até àquela hipótese ou aquele corolário de que as séries poderiam ser a pós-verdade das imagens com as suas mise en scène enganosas Carlos Bueno, pois, gracias Margarida gracias por la invitación para estar aqui hoje gracias a Helena também e a Lucas por estar esta tarde aqui bueno, não é uma questão fácil todo isto e tu, Margarida, creo que lo has planteado de uma maneira muito clara desde o principio tan clara que eu não sei se me vou a ser capaz de estar a la altura de esa de esa transparencia e de esa claridade porque desde que eu escrevi ese e-mail que tu has del que tu has citado agora estas palavras etc, etc he ido pensando e tampouco veo la coisa tampouco veo la coisa tan clara para empezar para empezar eu diria que a palavra pos-verdade e sobre todo relacionada com o cinema me produce sentimentos ambivalentes sentimentos ambivalentes em si mesma como eu disse é a dizer por un lado hai unha pos-verdade digamos negativa hai unha pos-verdade mala por exemplo hai unha pos-verdade que non creo que que poda facernos ningún bien que é esa pos-verdade que niega cualquier tipo de eu diria de verdade porque aí está un pouco el intrínculo desde a cuestión non? sino que niega cualquier tipo de anclaje en unha cierta visión de de la realidade é a dizer todo vale entón ese todo vale é o que me parece dudoso hai outro tipo de pos-verdade ou non sei se chamarla pos-verdade ou la tendríamos igual en este en este con o que hoy surge un pouco la solución ou tendríamos que chamarla de outra maneira que me parece por decirlo así máis atractiva ou por lo menos máis que pode dar lugar a un certo debate eu creo que jugoso e é esa pos-verdade por seguir amándola deste modo que se enfrenta a cualquier tipo de tiranía de la certeza por decirlo tamén de alguna maneira é a dizer as certezas que vienen a zanjar as cuestiones entón eu aí podría adherirme un pouco a este tipo de entre-comillas pos-verdade é a dizer de algún modo a irrupción de la dúda en el panorama de lo teórico en la irrupción de no dar por sentada cualquier verdad que se nos intente imponer claro aí as cuestiónes ideológicas tenen mucho juego tamén onde está unha ideologia máis ou menos progresista en cual de estas dos versiones de la pos-verdade que acabo de máis ou menos intentar por lo menos definir esa me parece unha cuestión importante e que deberíamos quizá indagar máis en eso evidentemente sei que estou simplificando moitísimo que poderíamos hablar a partir de ahí de Descartes e de lo que viene de la duda metódica e de lo que significa esa pos-verdad cartesiana si podemos llamarla de algún modo pero bueno para simplificar las cosas un poco lo que acabo de decir entonces pasando a lo que tú estabas introduciendo ahora esa pos-verdad de las imágenes esa pos-verdad de las formas del cine evidentemente eso fue lo primero que pensé cuando me lanzasteis ese envite cuando me propusisteis participar en este coloquio lo primero que pensé fue precisamente eso es de que manera el cine formalmente ha acabado arrasando con una cierta búsqueda de la verdad esa es una expresión que me gustaría luego desarrollar un poco esa búsqueda de la verdad como ya apuntabas tú viene de Basin y de todo lo que en un cierto momento representó una cierta tendencia a la teoría cinematográfica desde ese punto de vista es evidente que esa búsqueda de la verdad de algún modo ha sido cancelada ha sido cancelada y ya no importan las imágenes tanto como búsqueda de esa de esa verdad sino como pura transmisión de ideología a veces o pura comunicación yo siempre en esto recuerdo una intervención de Deleuze de Gilles Deleuze inaugurando un curso me parece que era una vez en una universidad francesa en la que decía que de ninguna manera el cine debía considerarse comunicación el cine era arte entonces a mí me parece que a veces tenemos miedo últimamente de utilizar esa palabra utilizar la palabra arte desde las mismas facultades universitarias es decir estamos muchos de nosotros somos profesores de comunicación audiovisual entonces Deleuze decía el cine no sirve para comunicar para comunicar existen otras cosas el cine sirve como objeto estético a partir del cual se pueden extraer ideas que son dos cosas distintas entonces yo creo que esa comunicación o esa visión del cine como comunicación que tanto detestaba Deleuze se ha acabado imponiendo y entonces las formas ahí vamos un poco a lo que tú decías se han simplificado para acomodarse a esta nueva función del cine o de las imágenes se han simplificado hasta el punto de que bueno para ir un poco ya más rápido como decías tú las series serían el epítome de todo esto las series serían el ejemplo perfecto de un lenguaje absolutamente ya simplificado que ya no va en busca de una verdad como quería como quería Basen sino que da la verdad por sentada y simplemente intenta comunicarla entonces a partir de ahí nuestra labor yo creo que es desestructurar todo eso y ver si es cierto lo que se nos está ofreciendo evidentemente a partir de ahí podríamos hablar seguir hablando de Basen seguir diciendo de qué manera Basen en el fondo no estaba en busca tampoco de una verdad es decir cuando Basen por ejemplo habla del plano secuencia y dice en el plano secuencia el espectador la espectadora lo que hace es mirar donde quiere y por lo tanto abrazar la ambigüedad de lo real está hablando precisamente de eso de la ambigüedad de lo real por lo tanto esa cuestión de una verdad también queda puesta en entredicho bueno yo creo que a partir de todo eso surgen toda una serie de cuestiones de esa posverdad en lo formal de esa posverdad en la estética del cine en la estética contemporánea del cine que puede dar juego para muchas cuestiones teóricas de ahora en adelante pero bueno ahora ya me cayó una vez expuestos los temas principales de lo que quería decir o que yo quería preguntar a Elena es si de facto bueno a Elena envió nos como yo tenía dicho una contribución para la nuestra convocatoria que muy agradecemos sobre el segmento no comercial de la exhibición de cinema con algunos datos de una investigación conduzida particularmente en Portugal y yo quería saber si si hay si hay una idea acerca de del papel que los cinemas o los exhibidores de cinema no comercial vamos llamar así pueden tener en esta o sea si pueden en cuanto entidades y en cuanto espacios físicos ser un punto de encuentro realmente un un espacio de diversidad y tal vez hasta de fuga a ciertas dictaduras de capitalismo de mediocridad o se se son nichos como otros quaisquer se son circuitos fechados y también ellos quizá elitistas de cierta forma las preguntas son difíciles Carlos tienes razón Margarida cuando a Margarida estaba a formular a cuestión y estaba a formular a primera parte de la cuestión yo estaba a prepararme para decir claro evidentemente locales de interacción diversidad después a Margarida estragó a cuestión y dice o son nichos elitistas fechados estoy a brincar no estragó a cuestión mas colocó a noutro patamar ¿no es? yo 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 que son son cosas diferentes a 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 o a a a a a a a preocupação é de facto tentar valorizar um segmento onde ver cinema não é só escolher um filme de um menu, que esteja em exibição, eventualmente combinar com os amigos e voltar para casa. É porventura o único segmento onde a gente tem uma informação mais densa sobre aquilo que nos é oferecido ver, seja um conjunto de filmes, ou seja, um filme, e à partida a expectativa de haver alguma reflexão lá durante a exibição, durante a exibição não estou a dizer interromper o filme para conversar, mas nesse espaço de visualização do filme a expectativa é que haja algum momento de conversa, portanto não de transmissão para usar as palavras de Carlos, não de apenas transmissão, no sentido de alguém nos explicar quem é o autor, o que é que o filme representa, alguma leitura, digamos, introdutória ao filme, mas haver a possibilidade de uma reflexão a partir do filme. Se me é permitido um parênteses, um bocadinho, não queria que parecesse perguiçoso. Há muitos anos que eu mostro aos meus alunos na Faculdade de Economia, são alunos de Economia e estão, é muito importante não esquecermos isso, que pouco vão ao cinema como pouco vão ao teatro, e muitas vezes quando vão ao cinema vão ver, vão jantar fora com os amigos e veem um blockbuster na televisão, num centro comercial. Há muito tempo que eu lhes mostro o, eu vou dizer o título em inglês, Making an American Citizen, da Alice Guiblaché, que é um filme silencioso, que tem uma ideia dos Estados Unidos, também uma questão de género muito vincada, e é muito engraçado porque eu não faço um contexto do filme como suponho que o Carlos fará, quando, quer dizer, eu não apelo tão diretamente ao meu pouco conhecimento, é pouco, eu não sou especialista, a Margarida sabe, mas ao meu pouco conhecimento de estética, de… apelo um bocadinho mais à história do cinema, por exemplo, que para estes alunos é mais fácil, peço desculpa Carlos, é um bocadinho mais comunicacional, mas poupo-os bastante a uma, a uma qualquer posição mais de origem estética, porque muitas vezes eles não são capazes de acompanhar, por muito que isso me custe, e eu uso muito cinema, é muito prático também, devo dizer. E em relação a este filme, em que eu, na maior parte das vezes, o passo a partir de um projetor, de uma coisa do YouTube, portanto, em salas com bastante iluminação para se conseguir ver direito uma película a correr, mesmo em vídeo, eles vêm-no com muita atenção e fazem muitas perguntas, e isso mostra, pegando naquilo que disse, portanto, e pensando nos espaços de interação, na possibilidade de haver diversidade, é um… eles têm um choque logo no filme, não é? Muitos deles nunca tinham visto um filme ainda do tempo do… do… do silêncio, não é? E, 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 portanto, onde eu quero chegar é que, portanto, isto vem a propósito da primeira parte da pergunta, não é? Este segmento não comercial, até um certo patamar, permite isto, que eu também experimento de outra maneira, e com objetivos às vezes muito oportunísticos, nas aulas. Mas eu mostro este filme, eu mostro este filme há mais de 16 anos, portanto, não estamos a falar de uma coisa que eu me lembrei hoje e que… e, portanto, eles, o tipo de aluno já variou imenso, hoje até são quase todos estrangeiros, são de Erasmus, e eles ficam… eu não estou a dizer que gostam do filme, mas eu também não é isso, a experiência estética também não é necessariamente uma experiência de prazer, não é? No sentido do gosto, dessa dimensão do gosto. Mas é uma experiência que também tem este lado da gente saber o que é que está a ver. E a partir daqui eu tenho certeza que alguns vão procurar outras coisas. Houve um deles aqui há uns anos que me veio perguntar sobre o Griffith. E eu disse, mas caramba, mas onde é que você foi encontrar isso? Ele disse, foi depois de andar a querer rever o filme que nos mostrou. Esse caminho, as minhas aulas não são sobre cinema, não são sobre, digamos, estética ou arte, nesse sentido, mais estrito-senso, mas esse caminho muitas vezes eles descobrem. Portanto, por paralelismo, no setor não comercial há de facto uma expectativa de interação em que por um lado quem não conhece pode perceber o que vai ver, isto também é importante, não no sentido da pura transmissão, mas de nos abrir um caminho, não é? Vamos imaginar, nunca ouvi falar do Baza, eu, se calhar eu quero que alguém me introduza minimamente, não é? Não é o caso, mas podia ser numa questão, noutra questão. E isso nós não temos nem sequer no setor semicomercial, que é o setor das salas de cinema, que de facto são cinemas chamado alternativo, mas são subsidiadas na maior parte dos casos e muito bem, mas numa base comercial, porque essas, justamente porque o tipo de apoio é de outra ordem, têm também uma questão de mercado maior e a proximidade não é a mesma, não é? Portanto, primeira parte da questão. Segunda parte da questão, eu não estou a pensar só em Portugal, ok? Estou a falar muito em geral. A segunda parte da questão, nalguns casos é verdade, eu acho. Na maior parte dos casos hoje não diria que é, eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que os segmentos não comerciais, portanto, que são sobretudo cineclubes, algumas as associações culturais que usam o cinema para as suas atividades, ou também exibem cinema, programam cinema, se tem do senso, na verdade também estão a precisar de mostrar que existem e que têm valor. E são muitíssimo precárias, porque agora, usando Portugal, nós temos no Porto, o Cine Clube do Porto, que tem permanentemente as salas cheias, mas o Cine Clube do Porto é uma alternativa a outro cinema de qualidade que nós aqui também temos, não é? E se a gente olhar para a programação, não é só do Cine Clube do Porto, há de facto uma necessidade de também atrair públicos. uma grande parte dos filmes que são hoje mostrados nesse setor não comercial, são filmes que tiveram estreias comerciais muito recentes. Há quem conteste, fico muito zangado, eu não sei se fico zangada, porque fora das cidades como o Porto, por exemplo, em Viseu eu não sei exatamente como é, mas nos lugares mais pequenos. Viseu tem uma boa programação cultural, tem o Teatro Viriato, tem o Cine Clube, portanto Viseu não é também uma cidade pequena de interior daquelas que está muito isolada. mas outras localidades, até aqui no norte do país, não têm mais do que essa possibilidade de ir ver cinema, de mostrar cinema. E não têm outra oferta cultural, não têm, não têm dança, não têm teatro a não ser teatro amador, têm música muito pouca e muito daquela mais comercial, mas não têm programação regular de cinema. E quando isso acontece, eu acho que a única maneira de puxar as pessoas para aquilo que pode ser um caminho estético, que depois não as ponha a ver séries só, não é, para usar o exemplo do Carlos, é justamente ter aqui alguma negociação entre o que eu quero mostrar de uma arte mais pura, que é um exercício que pode ser muito difícil, mas há de ser muito gratificante, pensamos nós, acreditamos nós nisso, e gratificante e com possibilidades coisas futuras muito grandes, a negociar isso com algumas coisas que são aquilo que as pessoas podem ter condições de perceber. portanto, que no fundo não é, eu acho que os marketeers até sabem isto muito bem, a gente pode dar alguma contemporaneidade e alguma superficialidade e a seguir essas mesmas pessoas são capazes de, bem enquadradas, ver um outro tipo de filme e como acontece com os meus alunos achar que o filme é interessantíssimo, ninguém me disse que gostou muito, mas disse-me interessantíssimo, portanto foram para casa a pensar. Desse ponto de vista, quando às vezes também a leitura cinematográfica é excessivamente fechada, isto é, nem é tanto a obra, ou as obras, é o modo como elas são apresentadas, quando elas são muito fechadas, eu acho que há muita gente que foge do cinema como arte, com a mesma velocidade, ou a mesma convicção, com que não entra num grande museu de arte. Te faço-me entender? E portanto, às vezes isso pode acontecer, porque o cinema tem um purismo também muitíssimo forte, e que se habituou, de alguma maneira a ter, habituou, teve sempre necessidade de o defender, muito mais do que a arte, por exemplo, as artes visuais mais canónicas, mais, vou-lhe chamar clássicas neste sentido, que nunca precisaram de andar propriamente a justificar que eram arte, não é? Os museus de arte, na maior parte, são públicos, portanto vieram de cima, foram nos impostos, digamos, foi-nos imposta uma concepção de arte e de estética, que tem mudado evidentemente, mas que veio de cima, do Estado nomeadamente, não é? No caso do cinema, o percurso não foi esse, foi outro, não é? Foi, entrou por outro lado, não é? E foi-se afirmando nesta dualidade entre, eu vou dizer, arte e indústria. Portanto, quando também, na minha opinião, não é? Às vezes se fecha muito numa, num discurso muito auto-sustentado, não é? Portanto, que é fechado, é rígido, e que existe também uma descodificação muito grande, muito difícil por quem está a ver de fora, corre o risco de aparecer como, de facto, uma, qualquer coisa a que eu não acedo, a não ser que vá fazer um curso de história de cinema ou de arte de cinema. E como o cinema, tal como uma certa música, por exemplo, não tem aquele caráter, não é? Digamos, estabelecido, institucionalizado, o caminho desse estatuto, que tem a tal arte mais institucionalizada, não é? Mais, eu digo clássica, mas não é no sentido do período histórico, ok? Como não vem daí, precisa de um bocadinho mais de plasticidade, não é? Portanto, e nesse sentido, é verdade que algumas comunidades cinéfilas são muito fechadas, como os músicos de jazz também continuam a ser. Eu acho que me vou calar. Margarida, tem que nos pôr na ordem. Então, isso coloca, eu estava a ouvir a Helena e estava a pensar que isso coloca muita responsabilidade do lado do programador, não é? Ou seja, é uma perspectiva, mais uma vez, é isso. O Carlos está a falar mais de quem faz, de maneira de fazer filmes, e a Helena está-nos a falar da perspectiva depois de quem vê. E, portanto, a responsabilidade do programador também não é de se ignorar no processo todo, porque é isso, para um espectador aceder a determinadas coisas, se calhar tem que ser exposto a outras antes, e tem que haver aqui um equilíbrio e um compromisso. Tem que haver um programador, não é? Sim, sim. Eu posso programar cinema, mas programarei sempre a brincar, não é? Claro, claro. Será sempre uma brincadeira, não é? Claro. No sentido em que eu não tenho legitimidade para saber, posso até ter alguma legitimidade para imaginar um tipo de programação, mas não é a mim que me podem pedir que programe filmes. Faço-me entender. Claro. E essa fronteira, eu acho que tem que estar muito clara. Sim. E se estivéssemos a falar só de Portugal, daqui íamos para a rede de teatros e cineteatros, é melhor não irmos. É melhor não. Essa é que é uma pós-verdade. Obrigada. Carlos, quando… e eu vou já abrir a palavra também para o Lucas dizer alguma coisa, se calhar pode ter aí perguntas. Mas eu queria só apontar uma coisa rápido, Lucas, que é, enquanto o Carlos estava a falar daquela questão do plano de sequência do Bazin e da ambiguidade do real, ou seja, tentando matizar essa ideia, ou pelo menos a palavra que pode ser enganosa, não é? De real e de verdade, como se fosse uma imposição, não é disso que Bazin fala, pelo contrário. E eu pensava, talvez a ambiguidade é que seja a verdade, não é? E, portanto, nesse sentido, aquela segunda forma de pós-verdade, ou aquele segundo corpo de pós-verdade, que seria o mais convidativo, não é? Mais… lá está, aquela resistência à tirania das certezas. pareceu-me, esse raciocínio pareceu-me muito relevante. Mas, Lucas, não sei se tens alguma pergunta. Ao hilo do que estava comentando Helena e também do que ha comentado Carlos antes, queria poner um tema sobre a mesa, porque me interessa a opinião tanto de Helena como Carlos, que é a possibilidade, e também por relacioná-lo com o tema de nosso especial, a possibilidade de que a cinefilia, a comunidade cinefila, se esteja convirtendo em uma burbuja. Eu, personalmente, eu sempre digo que não me importa que os cinefilos seamos uma comunidade minoritária. Me preocupa mais que seamos uma burbuja isolada, porque me preocupa mais que o cinema, eu não o vejo tanto como o transmissor de uma verdade, no sentido que seja como o cinema, o vejo mais como a transmissão de uma cultura compartilha, que eu acho que é importante e que tem um valor humanístico para todo, para o conjunto da sociedade. Então, claro, desde esse ponto de vista, eu vejo com preocupação o fato de que, também um pouco por como é a sociedade de hoje em dia, que se cream um pouco essas burbujas em as redes sociais, etc., etc., que a cinefilia se aísse um pouco em forma de burbuja. Não sei o que pensais vocês. Eu acho que, no que está dizendo Lucas agora, eu não sei, e não sei se abriria outro subcaminho a o que ele estava já falando, o que ele estava falando, é a dizer, eu não sei até que ponto, tudo isso se está convirtendo em algo um pouco inevitável, por menos respeito a certo tipo de cinema. E aqui entraríamos também em algumas das coisas que a dito Helena, ou inclusive em alguns dos elementos que a pôs sobre a mesa agora também, Margarida. É a dizer, determinada tendência a um certo tipo de cinema que quer seguir na senda do que foi o cinema clássico, depois o cinema moderno, e agora constituiria uma herência de tudo isso, em quanto ao linguagem, em quanto ao tratamento também da verdade ou da ambiguidade, que logo poderíamos falar disso, tanto como o ha planteado Margarida também, e eu falava antes. Então, esse cinema, não sei até que ponto vai resultar inevitável, e isto acho que também entra em... ou tem que ver com o que eu disse antes, Helena, não sei até que ponto vai ser inevitável que esse cinema acabe sendo, não sei se uma burbuja, mas algo mais bem elitista, como aconteceu em outros momentos da história com outras artes, que se han convertido em algo de uma minoria, ou que só uma minoria dispõe de conhecimentos, das ferramentas, da informação, etc., etc., necessários para enfrentar-se ou para entender isso. Não sei até que ponto isso é inevitável, isso por um lado, e por outro lado, a conversão de o que antes chamávamos cinema em algo mais aberto, mas também mais pobre, talvez, em quanto ao desenvolvimento do linguagem, em quanto ao desenvolvimento do que as possibilidades do cinema até agora tinham podido deixar ver que podia dar de si. Então, a mim me preocupa também esta questão de até que ponto um determinado tipo de cinema vai se convertir em patrimonio de uma burbuja ou patrimonio de uma elite, e outra coisa que vem do cinema, mas já não sabemos se chamar cinema ou não, e não passa nada com isso, se pode chamar de outra maneira, ou seguir chamando o cinema, e não passa nada, será um cinema mais maioritario, um cinema, o cinema que agora está evidentemente, ou bem convirtiéndose em series, em linguagem de series, ou bem passando por o lenguagem do blockbuster, etc, 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 outro tipo de cinema que será já evidentemente para uma maioria e tal. É complicado isto, porque parece que ao falar assim, às vezes te estás arrogando uma certa postura também elitista, é a postura de dizer que há um cinema que será o cinema puro e esse que dará para uns poucos e certas evoluições de o que habíamos chamado cinema, que agora vão por outros lados, se convertirão em pasto do popular. É complicado, mas eu acho que esse é um dos intríngulos, uma das encrucijadas em que estamos agora que a mim mais me interessa também, em que vai convertir-se tudo isso. E isso tem que ver com a verdade, com a post-verdade e com qualquer de estes, com qualquer de estes termos. É a dizer, de que modo um linguagem que, por voltar a o que dizia antes, alguém como Basel, e tu, eu acho que, se entendido bem, acho que a tua realidade, que o resumias muito bem, quando dizia, é que igual a verdade era a ambiguidade, a ambiguidade era a verdade. Pois, talvez sim, talvez está perdendo essa ambiguidade, talvez está perdendo essa complexidade, mas, talvez, ao reivindicar essa ambiguidade, essa complexidade de um determinado linguagem, nos estamos volvendo elitistas. Então, tudo isso, eu não tenho a solução, confesso por agora, não tenho a solução, mas me parece que é algo que tem que ver com muitas coisas, tem que ver com a história do cinema, tem que ver com a teoria do cinema, tem que ver com a sociologia do cinema, tem que ver com muitas coisas que eu não domino, e, portanto, também sou incapaz, portanto, de moverme por tudo isso com uma certa soltura, mas sim que são coisas que me vão dando voltas na cabeça desde há tempo, e que, como eu disse antes, estão no quid da questão de o que pode passar em o futuro, que por outra parte não sabemos que vai ser. Helena, comentários também a esta, tanto à pergunta do Lucas quanto à resposta do Carlos? Eu, o que eu tenho tentado bater-me um bocadinho ingloriamente, portanto, é uma luta um bocadinho, peço desculpa, que eu também não sei onde é que me vai levar, e também num certo sentido, pergunto-me se não estou a ser um bocadinho, não digo elitista, mas paternalista, que às vezes pode ser ainda pior do que o elitismo, é pela necessidade de olhar para aquilo que pode ser por um lado um tempo um bocadinho mais longo, não é? Portanto, que a gente não esteja à espera desta realidade fugaz que todos os dias vêm coisas ter-nos ao Facebook ou ao Twitter ou seja onde for, quer dizer, ao e-mail, e que de facto as novas gerações sobretudo aquilo passa, 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 passa. Portanto, mesmo do ponto de vista psicofísico conseguir estar atento a um filme, não é? Às vezes com um ritmo mais lento que exija mais atenção, realmente é difícil, é preciso treinar, é preciso aprender a ter essa concentração e os mais novos têm muita dificuldade hoje. Portanto, quando eu digo tempo um bocadinho mais longo é também não querermos resultados imediatos de algumas das coisas que são boas que são boas, que fazemos, não é? Acreditamos que são boas. E nesse sentido tenho me batido um bocadinho pelas, por políticas públicas que eu acho que no caso do cinema são também muito, são difíceis, porque o cinema é caro necessariamente, portanto, tem uma ligação muito forte com a questão tecnológica, teve sempre, não é? É daí que vem, de resto, não é? E tem um lado, esse lado de mercado, de indústria, de entretenimento, não é? Que também vai depois para lá do próprio filme, portanto, do objeto filme, não é? E o que eu vejo, por exemplo, no caso das políticas públicas, é este peso muito grande, que é também um, que tem também uma razão financeira, é o que tem, precisa sempre de mais dinheiro, à produção. E, portanto, nós temos muitos filmes fantásticos, fantásticos, digo eu, quer dizer, não sou eu que digo, porque alguns eu nem sei quais são, devo dizer, que têm dinheiro para ser produzidos, a gente pode depois discutir com os realizadores e os produtores se foi o dinheiro suficiente ou não, mas isso já é uma outra dimensão, e que nunca vêem, não é, aqui não se diz a luz do dia, é mesmo a noite de uma sala, não é? Nem vêem o streaming, nem entram no streaming, porque não vão ter gente que justifique essa minoria que o Carlos falava, eu não sei se vai ser uma minoria se isso acontecer, se será uma minoria capaz de alimentar o mercado de streaming, não é? Pode alimentar um filantropo que paga ali um canal de streaming só para estas coisas, portanto, há aqui uma, um, como é que se diz, um entrecruzamento entre a arte de um lado e a economia da coisa, como a gente diz, do outro, não é? porque eu às vezes penso que quando a Europa fala muito de, a Europa, a União Europeia, não é? de conseguir contrapor o seu cinema, o seu europeu, estamos a falar assim, nem sequer é o tradicional cinema europeu de arte e tal, é cinema feito na Europa, não é? Portanto, já estamos a descer, ó Carlos, não é? já estamos a vir cá para baixo. Ao cinema americano, eu não tenho muitas dúvidas que uma das principais razões é mesmo económica, porque esse cinema de, não é? de streaming, de sala, de centro comercial, etc., de facto, ele dá muito dinheiro e traz muitas coisas à volta, essas sim até podem ser culturais, por exemplo, levou os Estados Unidos a todo o mundo, não é? A China está a investir no cinema como se não houvesse amanhã, não é? Portanto, eu o que tenho nessa questão de, eu acho que a gente tem que olhar, tem que ter, eu quando digo políticas públicas não estou a dizer só mais dinheiro, às vezes até nem é mais dinheiro, é outra forma de o distribuir, e é também envolver as pessoas, não é? Quer dizer, envolver pequenas comunidades, o cinema não comercial, voltamos à questão da bocado, ir envolvendo gente, gente nova, não é? Que possa, de facto, que possa dizer não gosto, é assim que eu costumo dizer aos meus alunos, mas o que eu quero é que eles digam não gosto porque foram ver, não é, não gosto porque aquilo deve ser, não é, uma chatice. Portanto, eu estou a misturar as duas coisas um bocado, mas de facto eu acho que isto não se resolve sem a gente discutir o que é também, o que são as prioridades do ponto de vista de cinemas nacionais, de cinemas nacionais no sentido de políticas públicas que apoiam a produção e a exibição, parcerias internacionais, quer dizer, o cinema tem um lado de justamente tecnologia e mercado, é, um filme é quase uma grande empresa, durante ali o tempo de fazer o filme, é uma empresa enorme, às vezes são centenas e centenas de pessoas, não é? Portanto, é uma coisa complicada, não é como uma peça de teatro e eu não sei se as políticas públicas que agora têm andado a tentar medir muita coisa, eu tenho muito medo das medidas porque as medidas, algumas medidas também são pós-verdades, inverdades e muito abstratas e de facto são ainda mais ficção do que alguns filmes, não é? que é, anda-se a medir muito se vale a pena apoiar cinema, se não vale, se as produções feitas, não é, apoiadas por dinheiro público, se têm depois um percurso internacional que justifica, ora isto é economia, não é cultura, não é arte, não é? Porque o arte, apoio, não é para ir render muito dinheiro, pode ser muito interessante como identidade, símbolo, até sentido comunitário, não é para eu ganhar dinheiro, não é? E isto é uma questão muito séria no caso do cinema, em que eu acho que a maior parte das questões ligadas à exibição nomeadamente não tem em relação nenhuma com a produção. A produção é mais facilmente controlável que os estados. e pelos dinheiros públicos e por regras de concursos. A distribuição não é, acho eu. E portanto, quando chegamos à exibição, ela está, na maior parte dos casos, ou cativa da grande indústria, ou cativa de distribuidores, que é quem tem o poder sobre os filmes que saíram. Não é? Me desculpa, depois não me cal. Não, será que, então, aqueles filmes que são, vamos dizer, aquele cinema que é rentável é sempre um cinema que transmite ideologia, para voltar um bocadinho àquilo que dizia o Carlos, ou será que aquele cinema que transmite ideologia é aquele cinema que é rentável, será que é incompatível? Helena diz que não. Eu pergunto também se o cinema não foi sempre de alguma forma um veículo de ideologia, não digo na sua totalidade, mas se não houve sempre um uso político, etc., do cinema, Carlos, e também, obviamente, estamos a falar em termos gerais ou parece, também me pode corrigir se não for o caso, que estamos a falar de uma degradação geral da linguagem cinematográfica, mas continuamos a ter, continuamos a ter bom cinema e continuamos a ter bons exemplos de filmes, ou não, Carlos? Bueno, é muito complicado se eu não entendo bem tudo o que estás planteando, porque era para para muito, não sei se enlazando um pouco o que estava dizendo Helena, com o que has começado a dizer tu, Margarida, a mim se me estava passando por a cabeça esse entrecruzamento entre arte e industria que há esbozado um pouco, de maneira muito inteligente, eu acho e tem razão em muitas coisas, acho, não sei até que ponto já se deu em um momento da história do cinema de maneira absolutamente frutífera e e acho que muito inspiradora para o que foi depois o cinema posterior. É simplesmente o cinema clásico de Hollywood, o entrecruzamento perfecto entre o que queria ser uma indústria e foi uma indústria e foi talvez a maior indústria que 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 a visto a história do cinema nunca é o Hollywood, o Hollywood das grandes productoras clásicas e a vez criadora de um linguagem e criadora de um modo de arte ou de um modo artístico com respeito ao cinema que de algum modo também é responsável de tudo o posterior porque se dizemos que o cinema moderno surge como reação a este cinema clásico já tem que ver inevitablemente com ele, etc. Por tanto, a grande pergunta eu creo que agora se pode repetir isso? se pode repetir essa conjunção perfecta entre industria e arte que foi o cinema clásico de Hollywood de que agora estamos aprendendo é repetível agora mesmo é reproducible pode acontecer outra vez que eu sou muito escéptico ao redor disso é a dizer desde hace muitas décadas desde hace já muitos anos o cinema que verdadeiramente quer criar linguagens aunque seja dentro de uma estrutura industrial determinada vai por outros lados e vai por outros lados que as estruturas industriais são mais pequenas que os modos de produção são mais modestos que os modos de trabalho que se plantearam no cinema clásico de Hollywood já não existem etc 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 mas a partir de aí não sei se com isso enlaço na última parte do que perguntava e seguro que me estou deixando muitas coisas já me o dirás a partir de aí o que ocorre é que há um determinado cinema na atualidade que funciona na maneira de por dizer por uma imagem bélica se queréis os francotiradores e não digo nada novo ao falar disso é a dizer gente que está com um pé na indústria ou que de repente entra na indústria para coger o que precisa de ela e a partir de aí faz o cinema que quer fazer é a dizer existem este tipo de pactos existem este tipo de poderíamos dizer colaboraciones entre o que significa uma indústria que evidentemente já não tem nada que ver com aquela outra indústria que é muito mais complexa muito mais adaptada a o que significa o capitalismo em sua fase atual e que eu agora mesmo sou incapaz de definir para isso que a lena tem muito mais instrumentos que eu que eu em minha ingenuidade ante isto veu um pouco isso uma indústria também muito fragmentada uma indústria que vai por muitos lados por muito também que em determinados momentos e em determinados lugares se intente unificar de que falamos quando falamos de cine europeu por exemplo há uma academia de cine europeu mas realmente há um cine europeu podemos definir o cine europeu de alguma maneira que não seja desde esse ponto de vista voluntariosamente econômico mas não sei nem sequer se pode fazer então a partir dessa indústria fragmentada dessa indústria que já não é uma única indústria surgem estes pactos surge este tipo de cine que a la vez pode e aqui volveríamos um pouco a essa colaboração da que eu falava antes essa espécie de intercruzamento do que também falava Helena do que podem surgir renovações da linguagem cinematográfico novas visões de o que significa trabalhar com imagens etc 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 que acho que segue sendo a labor do cine incluso desde um ponto de vista ideológico e aqui creo que enlazo com outra das coisas que dicas tu é dizer quizá em determinado cine contemporâneo a ideologia vai por delante de la forma e não sei até que ponto evidentemente aí entraríamos em uma discussão infinita mas não sei até que ponto poderíamos dizer ou defender que toda ideologia depende de uma forma e que é a forma que crea ideologia isto me lembra muito por exemplo as certas discussões leia no outro dia nos anos setenta em torno a determinado cine político de os anos setenta como por exemplo agora o cine de Costa Gabras películas como Z Estado de Sitio que eran películas ideológicamente en apariencia muy combativas mas cierta crítica de izquierdas de aquel momento le reprochaba a Costa Gabras que estaba utilizando el lenguaje del poder el lenguaje del cine industrial mayoritario para hablar de temas supuestamente progresistas de uma ideologia de izquierdas en aquel momento etc etc claro esta é outra cuestión importante me parece a mi en la que estamos outra vez inmersos es a cuestión de forma ideologia e a partir de que momento se pode desligar de la outra para andar solitario ou non bueno eu creo que já vamos justos así que Helena alguma nota sobre esta questão de essa incompatibilidade ou não entre industria e já foi introduzida até por si mas agora sobre estas notas do Carlos eu acho que não é incompatível e concordo com o que o Carlos disse tenho uma leitura que me vão desculpar no sentido de eu não ser de facto tão especializada em cinema como vocês todos são e portanto posso estar a fazer um BS na minha leitura um viés um viés a gente depois não sabe falar nem português nem inglês nada zero é horrível quer dizer eu acho que o que aconteceu com o liudo é irrepetível e é aí que eu peço desculpa se estiver a ser muito primária não é assim preto branco porque porque o liudo de facto chegou não é chegou cedo e conseguiu ir-se impondo não é e portanto teve aqui uma capacidade uma capacidade que é uma qualidade evidentemente de ir marcando quase sem concorrência digamos assim aquilo que era o cinema enquanto nós de facto na Europa de uma forma geral como o Carlos dizia nunca tivemos uma indústria tão forte do ponto de vista industrial não é sempre muito fragmentada depois o facto de ser mais artística também também tende a conduzir à fragmentação isto quando toca eu vou dizer uma coisa que não queria que aparecesse descontextualizada que é quando toca a dinheiro fusões aquisições as empresas juntam-se quando toca a outras coisas sejam elas quais forem nomeadamente a questões de ordem mais cultural estética não é artística são questões muito mais singulares e isso também favoreceu a fragmentação europeia não é quer dizer ou nunca a resolveu do ponto de vista de conseguir não quer dizer que não tenha inovado que inovou evidentemente e marcou determinado tipo de cinema algum tipo de cinema europeu não não há eu também acho que não há uma identidade de cinema europeu eu acho que a maior parte das pessoas conhece quem quem gosta de cinema e quem mais ou menos conhece o cinema gosta de determinados realizadores ou admira ou conhece não é independentemente deles serem europeus ou africanos não é portanto não é uma questão de identidade europeia no sentido estrito eu estou totalmente de acordo com o Carlos pelo menos numa certa imagem portanto nós de facto também não também essa ideia de que podíamos ir produzindo algum cinema um bocadinho mais de autor mais artístico também não ajudou a ver ali depois alianças económicas vamos dizer assim só para simplificar não é agora eu por exemplo eu eu preocupo-me eu gostava muito de ver num país como Portugal que é assim pequenino não é um bocadinho daquilo que a França faz com o cinema dela claro que gostava porque é muito dinheiro aquelas salas pequeninas para se ver cinema enfim há muita coisa vocês sabem isso melhor que eu com certeza não preciso de elencar claro que eu gostava mas eu também me preocupo digamos assim porque países como a França do ponto de vista daquilo que fazem com o seu a sua política não é para pública digamos assim neste caso para a cultura e as artes são de facto são referências para outros países e por exemplo o que a França está a fazer que tem tido muita visibilidade justamente nesse tal cinema ou no entretenimento mais largo é querer-se afirmar como um país que faz comédias os filmes franceses são que eu até acho que as comédias francesas não colhem muito no mercado mas isso já não sei e não quero saber até acho que não que eles vão ter que mudar o tipo de comédia francesa mas isso é outra coisa não é discussão para aqui mas quer dizer quando eles aparecem com este tipo nas festas do cinema francês que há em tantos países portanto em segmentos que são de facto para cinema de qualidade não é para ir para os centros comerciais e eles apresentam-se assim cinema francês já não é o que era não é isso preocupa-me isso preocupa-me de facto porque eu costumo dizer a propósito de coisas muito diferentes que quando a França capitular a Europa capitula às vezes tenho um bocadinho mais de esperança nos nórdicos apesar dos extremismos nos países nórdicos também não estarem muito nós começámos aqui também com essa referência aos extremismos e às vezes tenho mais esperança nos países nórdicos porque porque estes países como a França por exemplo eu tenho colegas às vezes também não queria que isto fosse assim publicitado desta maneira tão clara não é? estamos a gravar mas às vezes os colegas me dizem que a França é uma coisa que não é para contar o que interessa são outros países é a maioria pois mas a verdade é que a França apresenta-se ao mundo assim o cinema francês já não é o que era é um slogan de várias iniciativas que eu vi que são promovidas pelas embaixadas francesas onde vão fazer mostrar filmes franceses isto é mercado não é arte e eu não acho de facto eu não tenho a certeza que não temos nenhum de nós tem acho eu nem sequer a ilusão que o caráter mais artístico e puro é sempre bom eu não acredito que a arte não é sempre boa não é só a propaganda do mercado também temos propaganda muito boa não é? sabemos disso temos filmes fantásticos que foram feitos como propaganda não é? e foram feitos com tomadas de posição muito claras mas tomadas de posição de propaganda não é só a questão ideológica eu não acho que a arte per si seja a salvação do mundo já não acredito nisso se calhar estou a ficar muito velha não sei mas acho que pode ajudar e pode ajudar se tiver se tiver por um lado justamente gente a pensar as tais políticas que não são sempre uma questão de dinheiro são uma questão de pensar o que é que a gente quer às vezes são às vezes a gente é evidente que isso implica mais dinheiro mas nem sempre é uma questão de dinheiro e também se a gente conseguir ter mediadores no início a Margarida falava dos programadores dos programadores mas de muitos outros mediadores quer dizer os sócios de um cineclube ou de uma associação porque porque sem essas camadas não é ou layers ou como se diz também não vale a pena não é quer dizer não vamos exatamente e isso eu acho que também é responsabilidade dos artistas não é não é só dos produtores ou dos dos programadores é também dos artistas eles próprios sim não aliás acho que se ninguém quiser acrescentar mais nada eu acho que esta nota positiva da Helena de que de que a arte e neste caso falamos do cinema mesmo que não salve pode ajudar é um corolário é um corolário interessante para a nossa conversa claro que para para isso precisa é de ser mesmo arte não é e aí aí entramos mais no domínio do que do que dizia o Carlos e de de uma certa necessidade de linguagem enfim não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa eu estou muitíssimo satisfeita com as vossas contribuições e agradeço muito a presença de todos em nome do cine clube e acredito que o Lucas também o faça em nome da trânsito em nome de trânsito sim enfim se ninguém tiver nada a acrescentar se calhar despedimos-nos eu quero agradecer que eu não agradeci no início quero sobretudo agradecer esta possibilidade não só a Margarida conhecê-la face to face sim mas quer ao Carlos quer ao Lucas e sobretudo agradecer esta esta espécie de intrusa que eu sou de facto a Margarida sabe eu não sou de facto uma especialista em eu trabalho em muitas áreas portanto de repente eu não posso saber de todas evidentemente em profundidade e desse ponto de vista agradeço muito terem deixado vir assim uma amadora falar com quem sabe tanto de cinema portanto muito obrigada foi muito prazer muitas graças igualmente eu acho foi um diálogo um coloquio muito enriquecedor para todos e do que podem surgir muitas coisas eu insisto que o caminho está aberto ainda muito obrigada a todos e continuamos em contacto muito obrigada boa noite boa noite obrigada boa noite boa noite